Fala galerinha do canal, beleza? Galera, no videozinho de hoje eu vou estar entrando dentro do aquário Eu estou sentindo falta de um verde aí, eu já tive uma samambaia, muita gente me pergunta sobre essa samambaia E eu estou sentindo falta de um verde, não vou colocá-la naquele lado da samambaia, mas vou dar uma enfeitada no meu tronco Colocar algumas plantinhas artificiais lá, provavelmente alguém vai perguntar onde eu consegui, onde eu comprei Galera, minha mãe trabalha com algumas coisas no supermercado que a gente tem E chegou várias plantinhas artificiais lá, minha mãe gosta de fazer alguns enfeites lá E eu roubei algumas da minha mãe E vou colocar ali no tronco, vamos ver se vai ficar legal Meu aquário tem um metro de largura galera, 3x1x80 de altura, eu não consigo alcançar o fundo do tronco O tronco é colocado no fundo do aquário, não consigo alcançá-lo Deitando ali por cima do vidro, então tenho que entrar lá dentro, não tem jeito Beleza? Vou estar mostrando para vocês aqui as plantinhas que eu vou colocar Vamos ver, vamos ver, vou colocando, saio, ver como que fica Até ficar do jeito que eu quero Beleza? Vamos lá? Vamos tirar a tampa Antes eu vou mostrar para vocês aqui as plantinhas que eu estou querendo colocar Depois a gente vai mexer no aquário aí Beleza? Valeu? Aqui galera, vou colocar esses bichinhos aqui Tenho a outra maiorzinha aqui Tudo artificial Mas eu estou curtindo essas, parecendo pequenos cactos Sei lá que troço é esse Beleza? Vamos lá? Vamos abrir o aquário Vamos partir para dentro Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Ó galera, só pra dar um verdezinho mesmo, leve colorida, essa raia insistiu em ficar embaixo de mim, não sei se vocês perceberam, tive que tirar algumas vezes debaixo de mim. Fiz alguns cafunés na pirarara leucística, tá ali atrás. Vamos tampar tudo galera, acho que tá bom, qualquer coisa depois eu coloco de novo e mudo, por enquanto eu vou deixar assim mesmo. Beleza? Vamos tampar. Tchau. Tchau. Então tá aí galerinha, resultado final. Tchau. 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 Tchau.